Olá, alunos! Eu sou a professora Elis de Gramática. Essa é a nossa aula de número 9. Nós vamos continuar trabalhando com classes de palavras. Hoje, trabalharemos adjetivos e numerais. Começando pelos adjetivos. Então, observem a frase a seguir. Esse livro é interessante. Entre os vários elementos que compõem essa frase, nós temos um substantivo que está em azul e o adjetivo em vermelho. Como vimos na aula passada, os substantivos são as palavras que dão nome aos seres. E os adjetivos são palavras que indicam propriedades ou características dos seres. Essas propriedades ou características podem ser, basicamente, qualidades boas e más. Então, existem políticos honestos e políticos desonestos. Qualidades boas e qualidades más. Estados em que se encontram os seres. Minha irmã está preocupada com a chegada de seu bebê. O estado de preocupação. Aspectos exteriores ou interiores. Meu pai é um homem alto, um aspecto exterior, e simpático, aspecto interior. E também locais de origem. Tenho muitos amigos cearenses, brasileiros, italianos e assim por diante, que são os adjetivos pátrios. Além dos adjetivos, precisamos conhecer as locuções adjetivas. Locuções adjetivas são expressões que cumprem a função de um adjetivo e são representadas por mais de uma palavra. Então, vejam no exemplo. Fizemos um piquenique e eu levei os lanches em uma cesta de palha. Notem que para caracterizar o substantivo cesta, ou seja, para indicar que não se trata de uma cesta qualquer, mas sim de uma cesta de palha, utilizou-se uma preposição, preposição de, mais o substantivo palha, cesta de palha. Isso é a locução adjetiva. É quando se utiliza uma preposição mais um substantivo para qualificar outro substantivo. Outros exemplos, muro de tijolos, lata de lixo, dor de cabeça e assim por diante. As locuções adjetivas, elas podem ser substituídas por adjetivos equivalentes ou correspondentes. Vejam alguns exemplos. De abdômen pode ser substituído pelo adjetivo abdominal. Faço exercícios para o abdômen, faço exercícios abdominais. De anjo pode ser substituído pelo adjetivo angelical. Ela tem uma voz de anjo, ela tem uma voz angelical. Existem diversos adjetivos que podem substituir locuções adjetivas. Eu trouxe aqui apenas alguns exemplos. De coração, cardíaco, de boi. Bovino, de porco. Suíno, de cabelo. Capilar, de frente, frontal e assim por diante. Vamos conhecer agora as classificações dos adjetivos. Então, os adjetivos podem ser classificados em simples ou compostos, primitivos ou derivados. Quando forem formados por uma única palavra, são adjetivos simples. Por exemplo, grande e alto. Quando forem formados por mais de uma palavra, são adjetivos compostos. Verde, oliva, amarelo ou ouro. Adjetivos também podem ser classificados, levando-se em conta se foram gerados a partir de outra palavra da língua portuguesa ou não. Serão primitivos quando não se originam de nenhuma outra palavra. Por exemplo, vermelho, bonito. Serão derivados quando originados de outra palavra da língua portuguesa, que pode ser um substantivo, um verbo ou mesmo outro adjetivo. Vejam os exemplos. Mortal é um adjetivo derivado que foi criado a partir do substantivo morte. Desejável é um adjetivo derivado que foi criado a partir do verbo desejar. Otimista é um adjetivo derivado criado a partir do adjetivo ótimo. Assim como os substantivos, os adjetivos são palavras variáveis. Ou seja, podem sofrer flexão em grau, gênero e número para concordar com o substantivo que estão qualificando. Então vejam, vamos começar pela flexão de gênero. Então quanto ao gênero, os adjetivos podem ser uniformes ou biformes. Eles serão uniformes quando possuírem a mesma forma tanto para o gênero feminino quanto para o masculino. Por exemplo, alegre. Alegre é um adjetivo que quando se refere ao gênero masculino ou ao gênero feminino não sofre flexão. Sempre será alegre. Homem alegre, mulher alegre. Já os adjetivos biformes possuem formas diferentes para o feminino e masculino. Vejam, menino bonito, menina bonita. No primeiro exemplo, bonito está concordando com o substantivo menino, que é do gênero masculino. No segundo, bonita foi flexionado para concordar com o substantivo menina, que é do gênero feminino. Certo? Com relação à flexão em número, em primeiro lugar, precisa-se verificar se trata-se de um adjetivo simples ou composto. Os adjetivos simples, que são aqueles que são formados por uma única palavra, eles sempre variam do singular para o plural para concordar com o substantivo. Então, homem alegre, o adjetivo alegre concorda em número com o substantivo homem. Homens alegres. O adjetivo alegre concorda com o substantivo homens. Então, homens alegres. Menina bonita, meninas bonitas. No segundo exemplo, bonita foi flexionado para o plural para concordar com o substantivo meninas, que está no plural também. No caso dos adjetivos compostos, existem duas regras de concordância com o substantivo. Se o último elemento for um adjetivo, somente ele vai variar para o plural. Então, cabelo castanho claro. Claro é um adjetivo. Então, o plural ficaria cabelos castanho claros. Somente o último elemento varia. Estudo afro-brasileiro. Estudos afro-brasileiros. O primeiro elemento fica invariável. Se o último elemento for um substantivo, não há variação do adjetivo composto. Vestido verde-limão. Vestidos verde-limão. Apenas o substantivo vai para o plural. No que se refere à flexão em grau, os adjetivos podem ser de grau comparativo ou superlativo. Quando comparamos uma qualidade entre seres, utiliza-se o grau comparativo, comparando uma qualidade entre mais de um ser. Então, por exemplo, minha casa é mais velha que a sua. Eu estou comparando a minha casa com a sua. Dois seres. Esse é o grau comparativo. Minha casa é menos velha que a sua. Minha casa é tão velha quanto a sua. No primeiro exemplo, nós estamos utilizando o grau comparativo de superioridade. Minha casa é mais velha que a sua. No segundo exemplo, o comparativo de inferioridade. Minha casa é menos velha que a sua. No terceiro exemplo, grau comparativo de igualdade. Minha casa é tão velha quanto a sua. Então, o grau comparativo pode ser de superioridade, inferioridade ou igualdade. E ele é utilizado para comparar mais de um ser. Um ser com o outro. Certo? Muito bem. É importante lembrar que não existe mais pequeno, mais grande, mais bom ou mais mal. Então, no grau comparativo de superioridade, utilizam-se as formas sintéticas. Mais grande vira maior. Mais bom, melhor. Mais mal, pior. Mais pequeno, menor. Então, isso quer dizer que quando eu digo Henrique é pior jogador que a malha e minha casa é menor que a sua, ambos estão no grau comparativo de superioridade. Porque eu estou querendo dizer aqui que Henrique é mais mal jogador que a malha e que minha casa é mais pequena que a sua. Então, por mais que eu esteja utilizando palavras que remetam a algo inferior, trata-se de um grau comparativo de superioridade, ok? Quando o objetivo não é comparar dois seres, mas sim intensificar ou destacar uma qualidade de um único ser, utiliza-se não o grau comparativo, mas sim o grau superlativo. Então, atentem-se primeiro aos exemplos 1 e 2. Minha casa é a mais velha da rua. Minha casa é a menos velha da rua. Eu estou comparando aqui duas casas? Não, eu estou apenas dizendo que no conjunto de casas existentes naquela rua, a minha casa é a mais velha ou a menos velha. Então, no exemplo 1, eu utilizei um grau superlativo de superioridade. Minha casa é a mais velha da rua. No exemplo 2, grau superlativo de inferioridade. Minha casa é a menos velha da rua. Não estou comparando minha casa com outra. Estou dizendo que em relação a outras casas existentes naquela rua, naquele conjunto, em relação a um conjunto, a minha casa é a mais ou a menos velha. Então, nesse caso, nós estamos utilizando o grau superlativo relativo. Em relação a outras casas, a minha é a mais velha ou a menos velha. Grau superlativo relativo, de superioridade ou de inferioridade. Atentem-se agora aos exemplos 3 e 4. Minha casa é muito velha. Minha casa é velhíssima. Nesses dois exemplos, nós não estamos relacionando a minha casa a nenhuma outra, a nenhum conjunto. Correto? Nesse caso, nós estamos apenas destacando que ela é muito velha. Então, nesse caso, nós estamos utilizando o grau superlativo absoluto. Por que absoluto? Porque absoluto significa único, independente. Eu não estou me referindo, eu não estou relacionando a minha casa a outro conjunto. Estou apenas dizendo que ela é muito velha ou velhíssima. E qual é a diferença entre os exemplos 3 e 4? No exemplo 3, nós utilizamos duas palavras para caracterizar a casa. Muito velha. Então, estamos utilizando aqui a forma analítica. No exemplo 4, utilizamos apenas uma palavra. Velhíssima. Nós sintetizamos. Fizemos uma síntese. Então, aqui nós utilizamos a forma sintética. Assim como no grau comparativo, no grau superlativo relativo de superioridade, também existem formas sintéticas. Mais bom, transforma-se em o melhor. Mais ruim, o pior. Mais grande, o maior. Mais pequeno, o menor. E no grau superlativo absoluto sintético, essas formas surgem como ótimo, péssimo, máximo e mínimo. Então, temos aqui um resumão dos graus dos adjetivos. Grau comparativo compara uma qualidade entre dois seres. Pode ser de igualdade, Henrique é tão estudioso quanto a malha. De superioridade, Henrique é mais estudioso que a malha. Ou de inferioridade, Henrique é menos estudioso do que a malha. Então, o grau comparativo compara uma qualidade entre dois seres. Pode ser de igualdade, inferioridade ou superioridade. O grau superlativo indica uma qualidade elevada de um ser. Se eu estiver fazendo uma relação com outros seres, o grau é superlativo relativo. Pode ser de superioridade ou inferioridade. Henrique é o mais estudioso em relação à família. Henrique é o menos estudioso em relação à família. Se não houver relação com outros seres, o meu grau é absoluto. Eu estou falando absolutamente, exclusivamente de um único ser. Nesse caso, o grau pode ser superlativo absoluto analítico, quando eu utilizo duas palavras. Muito estudioso, extremamente estudioso, demasiadamente estudioso. Ou sintético, quando eu sintetizo em uma única forma. Henrique é estudiosíssimo. Esses são os graus dos adjetivos, certo? Em frente. Passamos agora para os numerais. Numeral é a palavra que indica a ideia numérica dos seres e liga-se ao substantivo. Então, vejam no exemplo. Não leia apenas um livro dessa coleção. Leia pelo menos três desses. Os números que nós temos indicados aqui em magenta são numerais. Quanto às indicações numéricas, os numerais referem-se à quantidade. Por exemplo, em casa somos quatro irmãos. Ordem. Hélder é o segundo filho do casal. Multiplicação. Meu irmão ganha o dobro do que eu. Ou fração. Costumo tomar meio copo de leite antes de dormir. Os numerais podem ser classificados em cardinais, ordinais, multiplicativos ou fracionários. Cardinais são os numerais que expressam as quantidades exatas dos seres. Por exemplo, hoje gastei 80 reais em livros. Ordinais são os numerais que expressam a ordem dos seres em uma série. Sento na primeira carteira, bem próximo à mesa do professor. Sento na terceira carteira, na quarta carteira, na milésima carteira. Expressam a ordem. Numerais multiplicativos são aqueles que expressam aumentos proporcionais de uma quantidade, ou multiplicações. Gasto em alimentação, o triplo do que gasto com combustível. O dobro do que gasto com combustível. Então ele dá essa ideia de multiplicação. Os fracionários, por sua vez, expressam diminuições proporcionais de uma quantidade, divisões ou frações. Gasto em vestuário, o terço do que gasto com alimentação. Metade do que gasto com alimentação. Ele dá essa ideia de divisão. E para finalizar, precisamos distinguir entre numeral e artigo indefinido. Porque dentro de uma oração, o um ou uma pode ser um numeral ou pode desempenhar a função de artigo indefinido. Então um ou uma serão numerais quando a ideia de quantidade estiver evidente no texto. Em geral, esse numeral aparece acompanhado de alguma palavra que reforça a ideia de quantidade. Como por exemplo, apenas um, só um, somente um. Ou então essa ideia será evidenciada pelo contexto. Quando a intenção do falante não for ressaltar a quantidade, mas apenas indicar a espécie do ser, então um ou uma serão artigos indefinidos. Vejam os exemplos. Fui para a rua e comprei uma camisa. Aqui o enfoque é no que foi comprado, portanto uma é artigo indefinido. No segundo exemplo, fui para a rua e comprei só uma camisa. O enfoque aqui é na quantidade do que se comprou, portanto uma aqui é numeral. Quantos livros você leu no mês passado? Mês passado eu li um livro. Embora não tenhamos aqui palavras que indiquem, que reforcem a ideia de quantidade, a pergunta pede a quantidade de livros. Quantos livros? Li um livro. Então aqui um é numeral. Precisa-se analisar o contexto. Que tipo de livro você leu? Li um livro de ficção científica. Aqui a pergunta pede a espécie. Que tipo de livro? Então um aqui é artigo indefinido. Certo pessoal? Com isso terminamos a nossa aula sobre adjetivos e numerais. Nós nos vemos na próxima. Até mais.